Eu costumo dizer que o tamanho do livro não me intimida. E olha, não me intimida mesmo, mas de fato me faz pensar duas vezes. Hello galerinha, eu sou a Rae, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livre em Livro e hoje eu vou falar um pouco sobre os maiores calhamaços que eu já li. Eu realmente costumava me sentir muito assim há uns tempos atrás, uns anos atrás. Não me intimidava o calhamaço, mas eu pensava duas vezes antes de pegar pra ler. Não exatamente pelo livro ser grande, mas pelo tempo que eu ia levar lendo ele. Já que o conteúdo que eu produzo está diretamente ligado ao que eu tô lendo no momento. Só que de fato, hoje em dia, se eu tô afim, eu vou ler, eu vou com tudo. Porque antigamente eu meio que me obrigava a postar três vídeos, um vídeo a cada três dias no canal. E hoje em dia eu levo as coisas mais de boa. Eu tento sempre ter vídeos aqui no canal, assim, pelo menos não deixar tanto tempo sem vídeo, mas eu não tenho mais essa coisa, essa obrigatoriedade de postar a cada três dias. Porque eu não sacrifico mais as minhas vontades por causa disso. Então é por isso que hoje eu vou compartilhar com vocês os super calhamaços que eu olhei e eu pensei... Hum, não tô nem aí, eu vou pegar pra ler. Tem também aqueles calhamaços que eu li em leitura coletiva. Por exemplo, o Buddy with the LX que acontece todo mês. Inclusive, eu convido vocês a participarem. Tem link aqui embaixo, acontece lá no Telegram. Todo mês tem um livro diferente. Enfim, eu vou botar minha listinha aqui pra vocês do melhor calhamaço até o maior de todos. O super, hiper, mega, ultra calhamaço. E vamos começar com o meu nenenzinho dormindo aqui atrás. Fofíssimo. Nem tá dormindo, né? Tá acordado, enfim. Em sétimo lugar dos calhamaços que eu li ficou é... Ana Karenina, do Tostoi. Liev Tostoi. Este singelo calhamaço de 800 páginas. Foi uma leitura do Buddy with the LX. A gente dividiu o livro em metas e a gente leu ele ao longo de dois meses. Eu tive momentos bons e ruins com o livro, assim. A Ana Karenina em si, ela é uma chata. Muitos de personagens são insuportáveis. Mas tiveram cenas icônicas de que eu não vou esquecer nunca na minha vida. E dá pra entender porque as pessoas consideram ele um clássico da literatura. A quantidade de coisas que a Ana desafiava a sociedade, né? Super machista daquela época. E o livro, assim, ele é uma fofocada só, sabe? Então, apesar do livro ser realmente grandão, ele é super tranquilo de ler. É super fluido de ler. Tem umas partes que dão uma arrastada? Tem! Principalmente porque tem alguns núcleos meio chatos. Mas, enfim. Foi uma boa experiência, assim, no geral. Eu curti a leitura. Agora, vamos falar aqui em sexto lugar. Esse super calhamaço chamado Guerra dos Tronos, mais o volume número 3. Que é a Tormenta de Espadas, do George Martin. E aqui está, senhoras e senhores, um calhamaço que eu li na velocidade da luz. Bom, pro padrão dele, né? Com suas 884 páginas. Esse livro aqui, ele meio que me marcou de muitas maneiras. Primeiramente, porque na época que eu li esse livro, a empresa em que eu estava trabalhando queria me ferrar. Eles estavam demitindo uma galera da empresa, né? Porque estava meio que falindo. E eles quiseram me demitir também. Só que aí, na hora do contrato, eles fizeram de uma maneira que eu ia perder dinheiro. Eles estavam me demitindo, mas mesmo assim eu ia perder dinheiro. Eu era muito nova. Era um dos meus primeiros empregos. E aí, algumas funcionárias que estavam acima de mim, né? Que eram arquitetas e tal, que entendiam um pouco mais do que estava rolando. Vieram e me avisaram. Mulheres unidas, let's go girls. E é por isso que é importante a gente saber nossos direitos trabalhistas, não é mesmo? Enfim, eu fui lá. Eu fui lá até os homens. E eu questionei por que eu estava perdendo dinheiro ali, né? E aí, eles começaram a tentar me contar historinha. E falaram, tipo assim, ah é? Você faz muita questão desses trocados? Trocados esses que somavam mais de mil reais. Então tá, já que você faz questão desses trocadinhos, você vai praticamente comer o pão que o diabo amassou. E aí, por causa disso, eles me colocaram pra trabalhar na sede deles, que era, tipo, muito longe da minha casa. Eu levava quase três horas pra ir e pra voltar. E eles me deixaram nessa por aproximadamente um mês. Só que esse trabalho na sede deles não era um trabalho de verdade. Eu chegava lá depois de três horas de transporte público lotado. E eles me faziam ficar sentada na recepção, junto com a menininha da recepção lá, com a mulher da recepção. Eu ficava sentada numa cadeira sem fazer nada. Eles me deixavam de fato me dando chá de cadeira sentada, olhando praticamente de cara pra parede durante oito horas, todos os dias, pra ver se eu não ia arregar e pedir demissão. Eles estavam tentando fazer com que, ao invés de me demitir, eu pedisse demissão. Só que eles acharam que ia ser um castigo me deixar oito horas sentada sem fazer nada. Só que eu sou leitora, né? Então, muito obrigada, querida empresa. Oito horas de leitura remunerada. Todo dia eu chegava lá cedinho, sentava na minha cadeirinha da recepção, pegava este lindo calhamaço, na maior cara de deboche, abria e ficava lendo lá. Durante horas e horas. Parava na hora do meu almoço, voltava a ler. E por causa disso, eu engoli esse livro e foi uma experiência maravilhosa. Eu tava ganhando pra ler. Porque, inclusive, eles tiveram que me pagar esse tempo a mais que eles me mantiveram lá. E foi uma leitura incrível, e tanto que ele é o meu livro favorito que eu já li da Guerra dos Tronos. Calhamaço de respeito com história. Em quinto lugar da minha listinha está essa maravilhosidade, que é um dos meus favoritos também, que é Trono de Vidro, Reino de Cinzas, que é o último livro da série Trono de Vidro. Com suas maravilhosas 938 páginas. Em toda a sua glória, eu sou muito suspeita pra falar, porque eu sou muito apaixonada por essa série. Esse é um dos melhores finais de séries de fantasia que eu já li. Foi super completo. Eu acho que, mesmo tendo 938 páginas, não tem nenhuma página desperdiçada aqui. Claro, gente, essa é a minha opinião. Segura a emoção aí, porque eu sei que Saturday, mas é um assunto complicado pra muita gente. Tem muita gente que odeia. Mas eu amo, ok. Esse livro, pra mim, na minha opinião, entregou tudo. Eu chorei horrores. Tem vlog de leitura dele aqui, em que eu estou me desfazendo em lágrimas. Eu pulei de ansiedade, pulei de alegria, de pavor. Tem um vídeo também aqui no canal falando dessa série como um todo, sem spoiler, pra quem quiser saber um pouco mais, saber se vale a pena ou não a leitura. Esse vídeo tá bem legal. É um dos mais assistidos do canal, depois do vídeo da Cassandra Clare. Eu vou deixar passando aqui em cima, é só clicar nesse izinho que tem aí, que vocês vão ter os links dos vídeos que eu mencionar aqui. Quarto lugar, tem essa maravilhosidade que eu li não tem tanto tempo assim. Com suas 976 páginas super vampirísticas, está O Império do Vampiro, do Jay Kristoff. Esse aqui eu também devorei, absolutamente. Tá cheio de marcaçãozinha aqui. Eu amei demais essa leitura. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre livros de vampiros, e eu abro esse vídeo falando desse livro aqui, que tudo pra mim. Foi fantástico demais, eu mal posso esperar pela continuação. Eu amei de todo o coração, foi um dos meus tops do ano. Amei a narrativa do livro, amei a vibe, meio o nome do vento, sabe? De uma pessoa contando a história, a sua história pra um cronista. Só que nesse caso aqui é um historiador. E o personagem principal, ele é meio humano, meio vampiro, num mundo que agora está sendo totalmente dominado pelos vampiros, e ele era um caçador de vampiros. Gente, é muito irado, de verdade, leiam. É incrível. Eu juro que eu nem senti 900 páginas passando, e realmente o final é de arrepiar. Em terceiro lugar dos meus calhamaços lidos, está essa preciosidade da minha vida. Esse aqui, na verdade, é o calhamaço mais recente que eu li, e esse livro está na minha previsão de ser o melhor deste ano. Eu estou falando de O Caminho dos Reis, do Brandon fucking Sanderson. Quantas páginas tem esse bebezinho? Sua singela, 1.238 páginas. Sinceramente, eu não sei como enaltecer esse livro mais ainda. Tem um vlog de leitura aqui no canal em que eu estou, né, lendo esse livro, então vou deixar aqui em cima passando para vocês também. Agora, cara, amantes de fantasia, vou te falar voz com vocês, voz. Leiam, sério mesmo, leiam. O Brandon Sanderson é fantástico por si só, e todo e absolutamente qualquer livro dele que você pegar para ler vai ser incrível. Só que o que ele faz nesse livro, pelo amor de Deus, eu juro para vocês que tinham momentos do livro, momentos de batalha, que eu literalmente berrei, eu gritei lendo. Tipo, vai, vai, você consegue, eu sou eu. Eu pareci uma doida, sabe, totalmente doida, gritando, lendo o livro. Minha família entrando no quarto, tipo, você tá bem, o que que tá acontecendo? E eu com um livro na mão, sabe, eu não tava assistindo o filme, eu tava lendo um livro. Eu também berrava de ódio por causa de alguns dos personagens. Incrível, de verdade, poderia ter mais mil páginas que eu ia ler tranquilamente, super feliz. Agora, segundo lugar, o segundo maior livro que eu já li, é aquele em que melhor descreve vingança, é um prato que se come frio. Em suas poucas, mil trezentas e quatro páginas, é basicamente isso, essa é a moral. Esse livro a gente também leu lá no Body Read DLX, e olha, foi uma experiência. Eu tô falando de O Conde de Monte Cristo. Assim, você começa o livro com um ódio mortal, você nutre todo esse ódio que o personagem principal também vai nutrindo, sabe, e vai crescendo ao longo do tempo. Porque, tipo assim, as coisas que acontecem com ele são absurdas. E a reviravolta da vida dele é absurda. E o quanto que ele sofre é absurdo. Então você fica com o ódio daquelas pessoas também. E você, de fato, continua com o ódio por um tempo, sabe? Só que, olha só, eu pensei que eu era rancorosa. Eu sou capricorniana, né, gente? Eu sou rancorosa. Eu achei que eu era. Eu tô vendo que eu não sou tanto assim. Vai chegando no meio do livro, a vingança dele vai pra outro nível. O meu rancor, eu também cuido dele. Eu também rego, eu também coloco no sol, deixo arejar um pouquinho pra crescer firme e forte. Eu também faço isso. Deixo dar brotinho e tudo mais. Cuido do meu rancor. Cuido. Mas, maluco, o rancor dele foi adubado, cuidado e nutrido pra virar uma floresta. Sério mesmo. Porque, tipo assim, chega numa parte do livro que eu já tô amigo, vai viver, sabe? Dane-se, deixa pra lá. Vai viver. O rancor passa por gerações, entendeu? Não morre ali, não. Ele passa as gerações da família. Então, assim, são muitos sentimentos, tá? Mas é uma leitura incrível. Inclusive, é super rápida, super tranquila também, super fácil. Rápida não diria, mas, assim, é bem fluido, sabe? A leitura é muito fluida. E, em primeiríssimo lugar, o maior calhamaço que eu já li na minha vida, né? Né, Breu? Dormiu, não tá muito interessada no que eu tô falando. Que é este daqui. Os Miseráveis do Vitor Hugo. Com suas 1.511 páginas, parabéns, Vitor Hugo, o pódio é seu. Sendo que, pelo menos 500 dessas páginas descrevem todos os esgotos de Paris e o planejamento urbano da cidade. Me joga nos esgotos de Paris que eu vou saber andar a cidade toda. Talvez não saiba a história da Catedral, mas eu sei porque aquela rua cruza com aquela rua no esgoto ali, aquela saída de água dá ali. Mais de 400 páginas aqui também foi da Batalha de Waterloo e dos esforços estratégicos de Napoleão. Entendeu? Sinceramente, poderíamos passar 100. Mas tirando essa estimativa aí de 900 páginas, é incrível. A história acontece do resto. Eu tô brincando, galera. Realmente, essas duas partes foram muito pesadas. E quem leu, sabe como é pesado a Batalha de Waterloo e os esgotos de Paris. Mas o livro é incrível. A construção de personagens é fantástica, né? O que a gente pode dizer desses personagens? Foi uma leitura maravilhosa. Me marcou muito. Eu fico muito feliz de ter vencido esse calhamaço junto com a galera lá do Buddy with the LX. A gente leu também em dois meses. Inclusive, eu sinto que eu terminei ele por causa do pessoal do Buddy with the LX. Porque quando tava começando a ficar muito pesada e a gente só queria reclamar, a gente ia reclamar junto. E alguém já tinha conseguido chegar mais à frente e falar ó, falta um pouquinho só pra acabar. Vai acabar. Tá acabando. Então a gente segurava um na mão do outro pra passar pelos esgotos de Paris. Mas realmente tem muita informação legal, muita informação histórica bacana aqui. Muitos questionamentos sociais muito interessantes de ler. A genialidade desse livro é surreal. Os personagens são surreais. A dualidade, vários deles. O arco, a redenção de um dos personagens é um dos melhores que eu já li. Eu nunca vi uma redenção tão bem feita, sabe? E olha que era um personagem odioso, sabe? De verdade, ler esse livro foi um marco na minha vida literária. Assim, eu olho pra ele e eu lembro dele com muito carinho. ele também tá cheio de marcações porque tem coaches maravilhosos, sabe? E eu tenho muita vontade de reler ele no futuro. Assim, bem no futuro, mas eu tenho vontade de reler. Então é isso, galera. Esses foram os maiores calhamaços que eu já li. E vocês? Quais foram os três maiores calhamaços que vocês já leram na vida? Vocês já leram alguns desses que eu mencionei e vocês curtiram? Muito obrigada pela companhia de vocês. Todos esses livros têm link de compra aqui embaixo. Comprando pelo link da Amazon, vocês ajudam muito no canal e não pagam nada além do que vocês já iam pagar. Vocês realmente me sigam nas redes sociais que ficam sempre aqui embaixo passando na tela também. Se inscrevam no canal se vocês forem novos por aqui. Eu vejo vocês muito em breve. Beijos e até a próxima.